Pessoal, vamos falar sobre essa consulta pública que foi aberta pelo Ministério da Economia, que é uma coisa que pode afetar todos nós desenvolvedores, particularmente os desenvolvedores que trabalham para o governo, que trabalham em alguma empresa que presta serviço para o governo, esse tipo de coisa. Eu sei que tem muita gente por aí trabalhando nessa situação, né? Essa notícia foi sugerida pelo Rato Ancap. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia aqui, isso não é novidade nenhuma para quem é desenvolvedor de sistemas. Todo mundo conhece o problema que é como que você mensura o trabalho no desenvolvimento de sistemas, né? Existe uma dificuldade muito grande, porque, por exemplo, se você mensura o trabalho em horas, ou seja, o tempo do programador trabalhando, o que você vai gerar? Gera o interesse do trabalhador de demorar o máximo possível, né? Porque se ele tiver a menor produtividade possível, trabalhar o mais devagar possível, ele vai trabalhar mais horas para cada etapa, então ele vai receber mais. Então, é um incentivo que é indevido. Aí você fala assim, não, então vamos remunerar o trabalhador, vamos medir a produtividade do programador usando linhas de código. Quantas linhas de código que o cara conseguiu escrever naquele tempo e coisa e tal, você gera um outro efeito terrível, que é o cara escrever linha de código não otimizada. Porque, evidente, se você vai ganhar mais dinheiro, se você escrever mais linha de código, você vai sair escrevendo linha de código à vontade. E aí o que acontece? O seu programa fica pouco otimizado, fica um programa pesado, fica um programa que quer muita carga de processamento, justamente porque você teve um incentivo errado. E, além disso, grande parte, existe um grande valor em muitos desenvolvedores, no trabalho de muitos desenvolvedores, que é justamente caçar aquele bugzinho, caçar aquele problema. O cara, às vezes, perde uma semana. Eu sei, eu já passei por isso. Você perde uma semana olhando o código, mexendo aqui, fazendo teste, não sei o que lá, pra ir lá num canto achar que faltou uma vírgula. Você vai lá e muda a vírgula. E daí tu resolveu um problema enorme no programa, o programa passou a funcionar muito melhor, a coisa e tal. Como é que você quantifica isso? Se tu falar, pelo tempo, caramba, o cara perdeu uma semana desenvolvendo isso daí. Ok, beleza. Agora, se for pela linha de código, o cara botou uma vírgula só, só mexeu uma vírgula. E aí, como é que você quantifica isso? Mas o custo desse negócio todo foi enorme. Enfim, é um desafio que não é só do serviço público. Eles estão colocando aqui o modelo de contratação de serviços públicos, por empresas, por órgãos públicos, mas esse é um problema também de empresas privadas. Toda empresa privada tem esse tipo de problema. Na hora de contratar o desenvolvimento, você tem um dilema muito grande. Imagina o seguinte, porque você não pode contratar um sistema, chegar assim, ah, não, eu quero que você desenvolva um sistema pra mim que vai fazer tal coisa. Por quê? O que é esse sistema? Quantas telas ele vai ter? O que ele vai fazer? Como é que vai ser a recuperação de senha? O que vai ter de integração com outros sistemas? Tem um monte de coisa que você tem que definir naquele sistema que, se você der um preço a priori, você vai estar subentendendo um monte de coisas. Depois o cara pode achar, querer um monte de coisas mais. E como é que você vai fazer? Como é que vai ficar essa negociação depois? Então, é uma dificuldade que você tem pra medir isso daí. O correto seria, evidentemente, você ter uma especificação do sistema, ou seja, você ter uma etapa prévia em que você analisa junto com o cliente o que vai ser esse sistema, e só depois você faz a quantificação do desenvolvimento em si. Só que isso tem outros problemas também. O primeiro problema é, essa própria especificação pode ser demorada. Eu conheço sistemas que ficaram dois anos sendo especificados. Então, você tem que cobrar a especificação. E aí você cai de novo no mesmo problema. Espera aí, a gente vai especificar um sistema de que tamanho? Como é que você cobra isso pra especificar o sistema? Mas esse não é o único problema. O problema disso daí é justamente que você começa a especificar o sistema. Levou, sei lá, seis meses, vamos ser generosos, você conseguiu, usou uma metodologia lá bastante rápida pra fazer, o sistema levou seis meses pra especificar o seu sistema, e aí você dá o preço final pro cliente, olha, pra fazer esse sistema custa tanto. E aí você começa a desenvolver o sistema, e leva mais, sei lá, um ano pra fazer o desenvolvimento. Isso é o clássico modelo cascata, né? Modelo cascata de desenvolvimento é isso. É você primeiro especificar, aí depois você faz o projeto, aí depois você codifica, aí depois você testa, e depois você bota em produção. É um modelo que funciona muito bem pra sistemas pequenos. Mas quando o sistema começa a crescer, você começa a ter problemas aí. Por quê? Por melhor que tenha sido a especificação, quando você começa a construir o sistema, você vai encontrar problemas. Ah, não, olha só, a gente tinha pensado nessa tela, na tecla aqui pra fazer, pra ir pra tela de lá, mas eu achei que era melhor se você clicasse aqui, botasse um checkbox, não sei o que lá, aí o programador ia falar, não, não, peraí, você não tá na especificação, eu não vou mexer não, eu só vou entregar pra você o que tá na especificação. Ah, não, mas agora mudou o meu interesse. Isso acontece também, né? Como se você ficou seis meses, mais dois anos pra desenvolver, agora já mudou a necessidade de mercado, eu já não preciso mais daquele sistema exatamente, eu preciso botar agora um campo pra valor em Bitcoin, só valor em real não resolve mais pra mim. Ah, não, agora não pode, porque a gente já especificou, já tem um contrato com aquilo ali. Então o desenvolvimento em cascata, ele até funciona para sistemas pequenos, mas começou a crescer, meu amigo, é um problema, você não consegue escalar isso pra grandes sistemas. E aí vocês têm os sistemas em espiral interativos, né? Eu falo em detalhes sobre esses sistemas todos lá no curso de segurança no desenvolvimento de software, porque embora isso não tenha a ver com segurança diretamente, isso tem a ver com segurança indiretamente. É uma maneira, você precisa ter esse tipo de controle pra você tá dentro, conseguir projetar um sistema, chegar a cabo, chegar ao final de um projeto de sistema de forma consistente, né? Então eles estão fazendo aqui justamente essa consulta pública com algumas alternativas, né? O pagamento por unidade funcional, que é o ponto de função. O que é o ponto de função? O ponto de função é uma métrica altamente subjetiva, tá? O pessoal gosta de dizer que ela é objetiva, que ela tem aquele negócio, mas ela é muito subjetiva no final das contas. De qualquer forma, ela permite que você faça uma espécie de medição do tamanho de um sistema, tá? É uma medição que você faz rapidamente, então você poderia, antes de desenvolver um sistema, estimar rapidamente com o cliente quantos pontos de função que você tem ali. Não é uma coisa assim, quando eu falo rapidamente, eu não tô falando em cinco minutos, eu tô falando em dois, três dias, mas aí já é uma coisa mais gerenciável, coisa e tal. Em tese, se for um sistema pequeno, você consegue gerenciar isso daí, né? Só que, mesmo pontos de função, aí você tem o tamanho do sistema, daí você pode controlar o resto todo. Você contrata esses pontos de função, e aí você tem ainda alguma flexibilidade. Ao longo do desenvolvimento, você pode incluir mais alguma coisa, tirar, desde que mantenha aquele número de pontos de função, o que tá contratado é aquilo ali, né? O problema é justamente que isso daí não é perfeito, é subjetivo, né? E como eles próprios colocam aqui, combinado ou não, com horas de serviço técnico, a cobertura de requisitos não funcionais. Isso é um ponto importante, porque o ponto de função, ele mede o número de requisitos funcionais. O ponto de função, pra quem não sabe, tem toda uma métrica, você vai pelo banco de dados, pela quantidade de dados que são gerados ali, pelas funções, interligações dos dados, tem todas umas tabelinhas pra você fazer a conta e coisa e tal. Mas e os requisitos não funcionais? E o quanto tempo que você perde fazendo uma tela bonita, um negócio agradável, usabilidade, esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa é complicado, né? Então, isso é uma possibilidade. Existe a possibilidade de postos de trabalho vinculado ao alcance de resultados, ou seja, o que é isso? Você contrata um negócio, eu tô contratando 500 desenvolvedores, os caras vão ficar sentados aqui, e daí eu vou ter só um alcance de resultados, né? Então vai ter que ter, sei lá, vai conseguir manter, não sei quantos sistemas, conseguir fazer não sei o que lá, quantos testes, quantas linhas de código, aí estabelece um outro padrão qualquer pra você medir o quanto que esses programadores estão trabalhando, né? Pagamento de valor fixo mensal pra sustentação de portfólio de sistemas, tipicamente isso daqui é pra manutenção de sistemas, não é pra desenvolvimento, né? Vinculado a mínimos de prestação de serviço, ou seja, se alguém acha um bug, entra ali, você tem que, em determinado tempo, um SLA de algumas horas ou alguns dias pra corrigir aquele bug, coisa e tal. E tem também o pagamento por sprint executado. O sprint são os sistemas mais modernos, as formas mais modernas de você programar o desenvolvimento de sistemas, que é justamente você trabalhar em ciclo de 15 dias. Ao invés de você definir custos e prazos e funcionalidades e coisa e tal, você agrupa em pequenos conjuntos de 15 dias ou 30 dias, dependendo da empresa, e você controla dessa forma. É uma forma mais simples de você controlar, funciona muito bem isso daí. O grande problema desse tipo de coisa é que você nunca sabe o custo do seu sistema, né? Veja, você vai fazer... Ah, tá, eu vou pagar, sei lá, vamos supor, 100 mil reais por cada sprint de 15 dias. Beleza. E quantos sprints você vai precisar? Ah, não sei. Não tem como saber. Pela metodologia que você pode estimar usando pontos de função, pode estimar usando um monte de outras coisas, mas na prática você não sabe como é que vai fazer, né? Então, isso está sendo discutido pelo... Além disso tudo, você tem um problema adicional nas compras. Isso aqui, como eu falei, esses problemas todos de você, como você mensura código, isso já é um problema para qualquer empresa privada, pública, qualquer tipo de empresa de desenvolvimento de sistemas sempre gera esse tipo de problema. Agora, é um problema maior ainda para o governo. Por que isso é um problema para o governo? Porque para o governo você começa a ter aquela preocupação com corrupção, com arranjo, né? Porque aí o cara pode contratar não sei quantas mil horas e não sei o que lá e assinar a ordem de serviço, aceitar, e no final das contas trabalhou só meia dúzia de pessoas ali, botou um monte de boneco de posto lá sentado nas cadeiras, isso eu já vi acontecer em um monte de órgão público por aí, né? Boneco de posto, você já viu aqueles bonecos fazendo assim, no posto, assim? Então, o cara não sabe programar, não sabe fazer nada, ele senta ali na cadeira, ah, mas no contrato está lá dizendo que ele programou, no contrato está dizendo, ele assinou a filha de ficha de ponto dele, recebe coisa e tal, recebe um salário baixo, porque lógico, não é programador de verdade, e aí o importante é formar um número ali para rolar a corrupção no governo, é a coisa mais normal do mundo que tem tudo quanto é lugar. Então, no governo tem essa preocupação adicional e daí a importância de como que você mensura isso, porque veja, na verdade, se você for aplicar as leis rígidas de controle de corrupção do governo ao desenvolvimento de software, o governo é proibido de desenvolver software, não pode, porque tudo tem um grau de subjetividade tão grande que é impossível você aplicar isso, saber realmente quanto foi quantificado cada coisa, né? O TCU tem algumas cartilhas explicando como é que usa uma coisa, como é que usa outra, mas é altamente inefetivo. E no final das contas, o que eles estão fazendo aqui é justamente esse processo de definição de como é que poderiam ser essas formas de contratação. Então, a dica que eu dou aqui é se você entende disso daí, se você é um especialista nisso, eu não sou, tá? Eu tô falando aqui, eu tenho algum conhecimento, porque eu trabalhei na área, mas eu não sou especialista em mensuração de software, minha especialidade é segurança da informação. Mas se você é especialista nisso daqui, eu recomendo que você entre nesse grupo de estudos aqui, porque é uma coisa que realmente é complicada, é uma coisa que afeta a vida de muita gente e pode ser uma coisa positiva no final das contas, se for bem feita, né? Bom, como tem governo envolvido, eu acho muito pouco provável, mas de qualquer forma, é uma coisa positiva e afeta a todos nós desenvolvedores. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.